Ana Luísa, eu fiz esta canção pra você Que pergunta, precisa saber onde anda a Luísa Luísa, 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 por que me negas tanto assim na primavera Se sabes que a última primeira existe no dia E eu, Luísa, primavera, Ana Luísa Teus olhos, em que lago, em que serra, em que mar Se oculta, escuta, Luísa Na brisa, uma canção fala em você E pergunta, precisa saber onde anda a Luísa A Luísa